Piseira apaixonada, isso é Gabriel Vaqueiro com música nova Quando eu te vi pela primeira vez Aí me apaixonei Aquele jeito de menina Aí que eu gostei Aquele abraço que você me deu Aquele beijo gostoso também Enlouqueceu o vaqueiro Deixou ele apaixonado, meu bem Por causa dos cabelos grandes O vaqueiro se apaixonou Morena, vem que eu sou seu homem Eu quero ser seu amor Morena Meu beijo me enfecçou Por conta Disso o vaqueiro se apaixonou Morena Meu beijo me enfecçou Por conta Disso o vaqueiro se apaixonou Segundo o vaqueiro, menino Quando eu te vi pela primeira vez Aí me apaixonei Aquele jeito de menina Aí que eu gostei Aquele abraço que você me deu Aquele beijo gostoso também Enlouqueceu o vaqueiro Deixou ele apaixonado, meu bem Por causa dos cabelos grandes O vaqueiro se apaixonou Morena Morena, vem que eu sou seu homem Eu quero ser teu amor Morena Teu beijo me enfecçou Por conta Por conta Disso o vaqueiro se apaixonou Morena Teu beijo me enfecçou Por conta Disso o vaqueiro se apaixonou Sem Gabriel É o vaqueiro, menino Segura a firma Ele vai tocar no paredão Música